Olá seja bem vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver o problema aí no seu Android que está exibindo a mensagem falha ao baixar anexo de mensagem multimídia. Se você estiver utilizando seu celular e frequentemente você receber essa mensagem há duas formas de você resolver esse problema aí no seu aparelho. O primeiro método que vamos utilizar é acessando as configurações do Android e aí você vai pesquisar pela opção de aplicativos. Na tela seguinte você pode clicar aqui neste ícone e pesquisar pelo aplicativo de mensagens digitando a palavra mensagem. Na minha versão do Android aqui o meu aplicativo de mensagens seria este aqui. Nós vamos clicar sobre ele para acessar as configurações dele e aí você vai descer a tela e vai procurar a opção armazenamento. Aqui nessa tela você pode clicar em limpar cache normalmente e em limpar dados também, porém eu recomendo que você verifique aí algumas mensagens importantes antes de utilizar essa opção, dependendo da versão do seu Android ele pode apagar todas as mensagens do seu celular. No meu caso aqui não apagou, mas como tem várias versões de Android é bom você verificar e ver se você quer fazer backup de alguma mensagem antes de seguir este procedimento. Após você limpar o cache e limpar os dados, você vai então fechar essas telas aqui e vai ir para o aplicativo de mensagens que você tem no seu celular. Aqui como você pode ver, no meu caso mesmo limpando os dados, as minhas mensagens ainda permaneceram. Agora aqui nós vamos clicar nesses três pontinhos que eu estou indicando aqui e você vai clicar em configurações. Na tela seguinte você vai clicar agora em mais configurações. Você vai desmarcar essa opção aqui se ela estiver marcada que é exibir pré visualizações da web e aí você vai entrar nesta segunda opção aqui, MMS. Aqui então você deve ficar atento pois no meu caso aqui eu tenho dois chips, se você tiver dois ou mais chips você deve desativar esta opção aqui que eu estou marcando na tela a obtenção automática para cada chip que estiver aí no seu celular, assim ele não vai ficar tentando baixar as mensagens de multimídia sempre. E por último você deve identificar quais mensagens estão aí no seu aparelho que é uma mensagem de multimídia, essas mensagens de multimídia geralmente vem com imagens dentro do SMS, você vai identificar ela facilmente. Após você encontrar esse tipo de mensagem você vai simplesmente deletar ela do seu celular. Fazendo esses procedimentos possivelmente já vai resolver o problema do seu aparelho te deixando livre para o uso sem essa mensagem irritante. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você, se sim por favor deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades, se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!